Fechei o olho pra muita coisa, né? Eu fechei o olho pra muita coisa. Mas tudo por causa do seu potencial. Sabe? Seu potencial. Bem-vindos ao canal Antes e Depois. Como está a atriz Inês Galvão? Peço a você que inscreva-se no nosso canal para incentivar novos vídeos. Comente quem você quer ver aqui no canal. E me ajude a bater a meta de mil likes e duzentos comentários. Bora lá? Inês Galvão é mineira da cidade de Juiz de Fora e nasceu no dia 10 de junho de 1959. Ela é empresária e atriz. Começou a trabalhar na TV em 1978 em um programa humorístico, Planeta dos Homens e Vivo Gordo. Sua primeira novela foi em 1983, como a TT em Eu Prometo. Em 1984, ela fez duas minisséries, Meu Destino é Pecar e Rabo de Saia. Em 1988, ela faz a famosa novela Bebê a Bordo, como a Sônia. Foi sequestrada há mais ou menos uma hora atrás por uma mulher jovem e loira e dois homens, também jovens e brancos. Também fez a novela Rainha da Sucata, Vamp, Perigosas Peruas, 4x4 e Vira Lata em 1996. Ela foi casada com um jogador de futebol gaúcho por 25 anos. Em 1997, quando o jogador se aposentou, ela decidiu abandonar a carreira e seguir para Cuiabá com o marido. Já em 2006, com o falecimento do seu esposo gaúcho, ela retorna ao Rio de Janeiro para procurar trabalho e faz algumas participações em programas. No cinema, ela tem uma participação no ano de 1997 no filme O Noviço Rebelde como a Laura. Atualmente, Inês Galvão está com 63 anos. Peço a você que não esqueça de inscrever-se aqui no canal, curtir o vídeo e vim aqui para mais. Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!